Agora a gente vai mudar de assunto, falar um pouco sobre concurso público, estamos no estado em que as pessoas mais procuram passarem um concurso público e mais de 30 mil pessoas já se inscreveram num concurso público nacional unificado para realizar as provas aqui no Piauí. Esse concurso está sendo chamado de Enem dos Concursos e a gente vai saber mais informações sobre a quantidade exata de inscritos, as áreas, os salários com a Natália Carvalho, afinal de contas as inscrições seguem até o final dessa semana, mas a Natália explica melhor. Boa noite Natália. Olá Beatriz, boa noite para você pessoal de casa. Para ser mais exato, o concurso nacional unificado, mais conhecido como Enem dos Concursos, já contabiliza aqui no Piauí 39 mil inscrições. Esse concurso é a principal porta de entrada para a seleção de servidores públicos federais em todos os estados do país. É o concurso que acontece em todos os estados. Aqui no Piauí estão sendo ofertadas 6.640 vagas para exercício na capital e no interior do estado, em duas frentes para o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e para o IBGE. A gente separou esse material, vou pedir para colocar na tela para você de casa acompanhar comigo essas vagas. Olha só, no caso do INCRA, as vagas são para analista administrativo, analista em reforma e desenvolvimento agrário e para engenheiro agrônomo. Nesse caso aqui, tem as vagas a nível superior, médio também. No IBGE, tem analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas. Tem também técnico em informações geográficas e estatísticas. Lembrando que as inscrições começaram no dia 19 de janeiro e vão até esta sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Então, vou só relembrar alguns processos para você poder fazer essa inscrição. Você aí de casa que ainda está pensando, quer se inscrever para concorrer a essa vaga de servidor público federal. Essas inscrições estão acontecendo lá na plataforma, no site do gov.br, a plataforma do governo federal. Para cargos a nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 90,00, enquanto para o bloco de cargos a nível médio, o valor é de R$ 60,00. Lá na página do gov.br serão aceitas todos os tipos de conta, ouro, prata ou bronze. Em seguida, é necessário você preencher os formulários e anexar toda a documentação de acordo com o edital escolhido. No momento da inscrição, o candidato vai escolher um dos oito blocos temáticos, que aí vai variar de acordo com cada posição dessas que eu falei, a disposição dessas vagas. Lá no edital também tem os salários, explicando direitinho, porque varia muito de acordo com o nível médio, superior. Tem oito editais, oito blocos temáticos, para dar uma analisada, dar tempo de ler com calma, até o final dessa semana. Já em relação às provas, serão aplicadas no dia 5 de maio, em 220 cidades, distribuídas por todas as unidades federativas. Qualquer lugar vai ter um local para a prova, num caio de até 100 quilômetros de distância. Portanto, tem oportunidade para todo mundo se inscrever até sexta-feira, dar tempo de ler o edital com calma, e sair em disputar uma vaga dessa, né, Bia? É uma vaga boa, Bia. Com certeza, na realidade, vagas boas, né, Natália? Porque é um número muito grande de vagas, por isso também essa quantidade enorme de inscritos, até o momento mais de 39 mil inscritos. As inscrições seguem até sexta-feira, então quem não fez, se apressa, olha o edital, já começa a se preparar, porque as provas serão no mês de maio, como a Natália falou, e esse número com certeza vai aumentar muito, afinal de contas tem gente que deixa sempre para a última hora, né, as vésperas ali de encerrar o prazo.